Galerinha, hoje eu tenho um super desafio aqui com o meu amigo Trevor E meu, se vocês querem mais vídeos assim, deixem o seu like aí no vídeo agora, beleza? E comentem que vocês querem mais, né Trevinho? É, isso mesmo, senão eu vou queimar no ácido aqui Não, 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 não Ele não acertou eu, não acertou eu Galerinha, deixe o seu like, senão eu vou queimar nesse ácido, Trevinho, por favor, Trevinho, para Por favor, por favor, não, 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 você não... Me deixaram o like? Deixaram, deixaram, você não precisa me queimar no ácido, calma, não precisa Eu já volto, vou ali na montanha do lado Ele vai ver, galerinha, ele vai ver, ele vai estar lá brincando, ele vai ver o que vai acontecer com ele Então deixa o seu like aí, galerinha, se inscreve no canal e comentem aí embaixo, beleza? Pera aí, agora vamos lá, vamos lá, vamos lá Galerinha, eu tenho que falar baixo porque o Trevor tá fazendo alguma coisa aqui Que tá fazendo muito barulho Então vamos lá conferir o que que ele tá fazendo ali O que que ele tá fazendo aqui? Calma Ele tá brincando com ácido É muito legal O que? Ai, ai, ai O que que fez isso? Tchau Trevinho, tchau Trevinho, tchau Você me destruiu Ah, foi sem querer Trevinho Sem querer é? Ai, não, não, não Vai pra lá também Vai pra lá também, vai pra lá também, vai pra lá também, vai pra lá Não, não, não Fofinho Fofinho Você sobreviveu, é? É claro que eu sobrevivi, eu sou imortal Ai, meu Deus, tá, 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 tá Ai, agora tem que voltar aí pra cima Cair, boa Tá, Trevinho Que que é isso, Trevinho? O que? Essa bandeira do Japão e... Esse... Esmalte Ah, eu tava... Eu tava brincando de derreter essa montanha até você chegar pra te falar sobre isso Ah, e o que que é isso? Bom, é um desafio que eu criei pra você Você e esses desafios, né, Trevor? Ah, mas é muito legal Pois sabe o que vai ser? Hoje eu vou ser bom com você Porque você vai ganhar muito diamante e ouro no final Sério? É, é uma montanha inteira de diamante e ouro Ah, e o que que eu preciso fazer? O que que eu preciso fazer? Vai, 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 vai Bom, você sabe o que é isso aqui? Me fala o que é isso aqui Antes eu quero saber nos comentários se as pessoas sabem o que é isso aqui Tem que comentar É, galerinha Bom, eu sei o que é isso E quem sabe o que que é? Já comenta aqui embaixo, galerinha, beleza? Ah, pra mim isso é um emoji, um smile, sei lá É, o emoji do zap zap, é isso aí mesmo Ah Então, o que? Você tá usando muito o zap zap, né? Tá nos contatinhos, né, Trevinho? Eu nunca nem vi, tá? Vamos lá então, vamos ver Você que abre, vai Ah, tá bom Tu vai ver porque tem a bandeira do Japão ali Tem mais emoción aqui dentro? Meu Deus do céu É, basicamente é o seguinte O jogo vai ser com regras Ahn Bom, cada sala dessas existe uma quantidade de emoticon Certo Cada vez mais tá ficando difícil E esses emoticon representam sabe o que? O que? Um anime Ahn Então eu tenho que adivinhar o anime através dos emoticon Ahn Yes Yes, yes, yes Hum, legal isso daí Eu já vi uns negocinho no YouTube, sabia? Sério? É, só que era com música, sabe? Música? Ah, música e filme? É, sim Mó legal, velho Mó muito legal, muito legal Achei legal também Achei legal Ahn Então eu tenho que adivinhar os animes Ai, meu Deus Será que eu vou conseguir? Galerinha, eu quero ver quem vai fazer esse desafio junto comigo Então se vocês já sabem qual é Já comenta aqui nos comentários, beleza? Que foi É, tem que, tipo assim Tem que ver se você acertou Você tem que falar Acertei, sabe? É, pra gente saber se você acertou mesmo Mas tem uma regrinha a mais isso aqui Ah, eu lavei Você e essas regras Existem quatro desafios aqui Certo E, bom Você tem que acertar pelo menos três Senão você não ganha Ai, tá Já que vale bastante diamante Eu vou acertar tudo, tá? Ahn Vou começar então, tá bom? Aham Vamos ver se você acertou Emotion do macaquinho Ai, é da luazinha Que esse emotion é muito Ele é muito Ó a carinha dele E aí, o que você fica usando esse emoji, hein? É, olha Eu não uso pra nada não Hum Hum Esse dragão aqui Ah Pera Macaquinho A lua Um dragão E a bandeira do Japão Hum Hum Trevinho Ahn Sabe por que que eu acho que eu vou adivinhar isso daqui? Por quê? Por causa desse dragão Dragão? É, olha pra ele Ahn Não sei Bom, eu vou dar um chute então Ahn O macaquinho O macaquinho tá olhando a lua safadinha, não tá? É Então ele virou macaquinho porque ele olhou pra lua Ahn E aqui é o Sheilong que é do Dragon Ball Ahn Acertou, acertou Não vai pra... Tá, acertou Vai, ganha um anotei lá pra você Sabe por que que eu adivinhei? Por causa desse dragão que tá segurando uma esfera, ó Literalmente Isso aqui você sabe, né? Que é uma referência a Dragon Ball no WhatsApp, né? Sério? Ó, Dragon Ball ali, ó A bola no mão dele Tem várias referências de Dragon Ball em qualquer lugar É verdade, isso é verdade Tá, agora eu já ganhei meu prêmio? É, é uma Nutella Ahn E o diamante? Bom, isso é só no final É, tá bom, né? Vamos lá, então Por enquanto é só a Nutella Nutella é caro Vamos Vamos lá Abre Ai, meu Deus Uma segunda fase Tá Hum Meu Deus, o que que é isso? Vamos lá, gente Respondem nos comentários se vocês já sabem Ai, meu Deus E agora? Qual que é esse segundo? Tá Um garoto? Um lobo? Um lobo? Isso é um lobo, não é? Não Isso não é um lobo? Não, olha só Presta atenção na mudança de cor aqui, Wolf Então eu sempre fiz errado, sabia? Por quê? Porque, tipo assim Meu nome no WhatsApp, tá ligado? É o Wolf, tá ligado? E depois Esse lobinho Eu sempre achei que... Isso aqui é uma raposa Pronto Se for um lobo, tanto faz É uma raposa Ah, daí um... Uma comida Isso daqui é uma comida Uma sopinha Uma sopa Aí um casalzinho E uma lua É Um menino Raposa Já que você deu a... Ah Um garotinho loirinho Uma raposa Aí isso daqui Deve ser um lamen Não Não, não Ai, tá chovendo Tá É... Aí isso daqui deve ser... Ele e a Renata Eu só não entendi O que é? A lua A lua? Ah... Ah, eu só botei a lua Nossa, mas isso fez muita referência, sabia? O que? Porque em um filme de Naruto A Renata e o Naruto Elas, tipo, eles começam a meio que namorar Depois do Toneri, sabe? Depois de ir pra lua Então ficou muito legal É, isso que eu quis dizer Sim É, isso mesmo, né? Não era só pra te confundir Não Então esse daqui é o anime Naruto Uhul Naruto Mas é o Shippudenho, Rô Tô zoado Acertou Então vamos lá O terceiro O que é isso? Vamos lá, gente Comenta se você já sabe o que é isso aqui, gente Que anime é esse? Meu Deus Calma Um livro Um reloginho Uma caveira E um lápis Meu Deus Calma Eu tenho quantas chances? Eu tenho dois palpites Quatro Ó, você pode só acertar Tipo, você tem que acertar três, entendeu? Pelo menos Tá Se você errar uma Tá tudo bem Mas se você errar mais de uma Tá Eu acho que esse anime aqui é Boku no Hero Boku no Hero? É, porque tem a escola A academia lá e tudo mais Tem o livro Mas por que? É caveira? Ah, não sei As vezes é Sei lá Você só colocou pra me confundir Uma caveira aí Perdeu a chance Ah, não é Boku no Hero? Não é Boku no Hero Olha só O livro Aí tem um tempo Mais ou menos Imagina que é um tempo A caveira é simplesmente uma morte Entendeu? Ah, e o lápis? E esse aqui O lápis é pra escrever Então seria o livro da morte Que é escrito Seria Death Note Não O diário da morte Eu não errei O Death Note Errou Não O Kira está decepcionado com você Ele não vai escrever o meu nome ali, né? Bom, só se deixarem muito like Galeria, então se vocês não deixarem o like Ele vai escrever o meu nome lá, por favor, galeria Será que eles deixaram? Fala pra mim, fala pra mim Eles deixaram? Eles deixaram Tá, deixa eu avisar pra ele aqui Pode deixar ele em paz Pronto Ai, obrigado Trevinho Ufa Tá Agora a porta de ouro Ai, meu Deus E agora? Tá Calma aí, porque tem duas entradas Ah, não Isso aqui é pra mim Isso aqui é Às vezes que eu vou no banheirinho Ah, tem um banheiro ali atrás? É, ali atrás Fica o seu prêmio Não, vai olhar agora Você tem que ganhar isso aí Tá Tudo bem Sete O Dragon Ball de novo? Não, 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 não Só imagina o dragão Tá Só imagina o dragão Sete Dragão Um porquinho Uma cobra E uma garota Mano Calma Calma, eu tô pensando Gente, gente Vocês tem que comentar aqui Não esquece, ó Eu tô pensando, calma Sete Sabe que você tem que pensar bastante? No tamanho das coisas No tamanho das coisas Tu vai já Tirar a dúvida, entendeu? Uma menina Você não colocou A Diane representada Como uma menina gigante, né? Sete O pecado do dragão O Hulk A cobra é o quê? Você vai aceitar o Hulk A cobra Tem algum pecado Que é simulado pela cobra? Ela mesmo Ah, a Diane É simulada pelo pecado do dragão É inveja É inveja, lembra? Ah, faz sentido Então, sete O pecado do dragão O Hulk E a Diane Daí Sete pecados capitais Isso aí Acertou Agora O prêmio é seu Ó, calma Calma, calma Calma Gente, ó Se prepara Se prepara Que o prêmio Não é pra abrir Deixa que eu abro Eu vou abrir Dessa vez na porta Ó Se prepara Olha só tudo isso Mas calma, calma Não entra ainda não Entra ainda não Eu vou deixar você Desfrutar sozinho disso Entendeu? Desfrutar Quando você vai poder Abraçar o diamante Abraçar o ouro Entendeu? Então eu vou lá fora um pouquinho Tá? Você pode ficar aí Desfrutando o seu diamante Tá? Quanto diamante Quanto ouro Eu nunca vi Tanto diamante Tanto de ouro Na minha vida Assim Calma, tem um recado Duplique seu ouro aqui De trevinho Seu amiguinho Dolin Pera Eu vou ter o dobro De diamante E o dobro De ouro Agora De barulho Esse Ouro E said... Aquele outro era falso, o diamante também Ai, ai, por que ele é tanta violência, sai Sai daqui, sai Olha o que você fez Ele te deu na tela, roupinho Eu vou acabar com você Sai daqui, sai